Os rins são os órgãos que irão realizar a depuração de substâncias no sangue através da filtração glomerular. As substâncias que não são mais necessárias serão eliminadas através da urina, e para isso é necessário compreender várias estruturas renais, como veremos neste vídeo do Fisiologia Humana. De forma geral, a função renal pode ser classificada em dois grupos principais de atividades, excreção de produtos finais do metabolismo e controle de volume de água e eletrólitos, e a função endócrina, produzindo hormônios como a renina, eritropoetina e a forma ativa da vitamina D. Para a água e quase todos os eletrólitos, o equilíbrio entre entrada, através da ingestão ou produção pelo organismo, e saída, excreção ou consumo metabólico é mantido largamente pelos rins. Essa função se dá através da filtração do plasma e da remoção de substâncias do filtrado, que vai depender das necessidades orgânicas, podendo ser reabsorvidas e devolvidas ao sangue ou excretada na urina. A principal forma de eliminação das excretas metabólicas se dá por via renal. Os principais produtos da excreção são Além disso, a maior parte das toxinas e fármacos são eliminados por via renal. Para o equilíbrio homeostático do organismo, é essencial que a ingestão de água e eletrólitos seja igual à excreção renal. No entanto, por um breve período, pode ocorrer desequilíbrio entre ingestão e eliminação, principalmente quando há uma variação súbita na ingestão. Observe o gráfico. Quando há um volume súbito da ingestão de sódio em 10 vezes, há um período de adaptação da função renal, indicada pela área sombreada. Isso ocorre até o rim aumentar a excreção de sódio para compensar. Se essa ingestão elevada de sódio é interrompida, há novamente um período de adaptação. Neste período de tempo, há uma perda de sódio pelo organismo, devido à excreção elevada pelos rins, que logo é normalizada para equalizar a ingestão. Nesse gráfico, conseguimos ver que durante o período de adaptação dos rins à mudança da ingestão, o volume do líquido extracelular fica aumentado em decorrência do acúmulo de sódio. Estudos experimentais mostram que tanto para a água como para a maior parte dos eletrólitos, como cloro, potássio, hidrogênio, magnésio e fósforo, os rins são altamente eficazes em aumentar ou diminuir a excreção, mesmo em condições que há aumento ou diminuição da ingestão, de forma que a concentração destes íons praticamente não se altera. Dada estas considerações iniciais, é necessário entender a estrutura geral dos rins para compreender sua função. Os rins situam-se na parede posterior do abdômen e são, portanto, retroperitoniais, ou seja, estão posteriormente ao peritônio e possuem um formato de feijão. Estão lateralmente à coluna vertebral e são rodeados por tecido gorduroso. O tamanho varia de acordo com o tamanho do indivíduo e geralmente é um pouco maior nos homens que nas mulheres. Internamente, o rins possui estruturas anatômicas que são fundamentais na compreensão da sua função. Para isso, é preciso visualizar o rins cortado. A parte mais externa é o córtex renal. Mas para o interior renal, abaixo do córtex, há estruturas triangulares chamadas de pirâmides renais, geralmente há entre 8 e 10. Estas pirâmides renais em conjunto formam a medula renal. Entre as pirâmides há as colunas renais. As extremidades das pirâmides formam as papilas renais. As papilas renais abrem-se nos cálices renais menores, que por sua vez irão se juntar para formar os cálices renais maiores. Os cálices renais maiores, por sua vez, se juntam para formar a pélve renal. A pélve renal passa por uma abertura, o hilo renal, acompanhado de duas outras grandes estruturas, a artéria e veias renais. A pélve renal continua no ureté, que irá desembocar na bexiga. Os rins recebem grande volume de sangue, cerca de 22% do débito cardíaco, o que dá um pouco mais de 1 litro por minuto. Este sangue chega pela artéria renal, que divide-se progressivamente em vasos menores. Observe na figura a divisão da artéria renal. Artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas, artérias interlobulares, também chamadas de artérias radiais, e artériulas aferentes, que irão terminar nos capilares glomerulares. Nos capilares glomerulares é onde irá ocorrer o processo de filtração. Aqui precisamos salientar que chegamos à parte da anatomia microscópica do rim, na qual entenderemos melhor agora. Esta imagem representa o néfron, que é a unidade funcional do rim. O rim humano possui entre 800 mil e 1 milhão de néfrons, sendo cada um capaz de formar a urina. Esta estrutura não pode ser regenerada, ou seja, uma vez perdida por doença renal, isto é para sempre. Além disso, o próprio processo de envelhecimento leva à perda de néfrons. Vamos começar a entender sua estrutura. A artériula aferente, que como vimos é ramo da artéria arqueada, forma uma estrutura altamente contorcida, o glomérulo renal. A pressão hidrostática no glomérulo é alta, cerca de 60 milímetros de mercúrio, o que é necessário para que ocorra a filtração. A pressão hidrostática do capilar é uma das forças que empurram o líquido para fora dele, e assim ocorre a filtração. Se quiser entender melhor como funciona o fluxo de líquido através da parede capilar, dê uma olhada no vídeo sobre a equação de Starlin. O link está na descrição. Se olharmos a estrutura glomerular bem de perto, conseguimos perceber que os vasos glomerulares são envolvidos por células epiteriais, os podócitos. O líquido contido dentro do capilar glomerular é empurrado para fora e passa para a cápsula glomerular, também chamada de cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é a estrutura que envolve o glomérulo renal. A cápsula de Bowman forma a primeira parte do sistema tubular, ilustrado em amarelo na figura. O líquido filtrado através do glomérulo penetra na cápsula de Bowman e segue para o túbulo contorcido proximal. Do túbulo contorcido proximal, o líquido vai fluir para a alça de Henle. Perceba que a alça de Henle possui um segmento descendente e um segmento ascendente. Cada um desses segmentos possui um ramo espesso e um ramo delgado. Ao final do ramo ascendente, há a mácula densa, que são células epiteliais especializadas. A mácula densa é um dos componentes do sistema justaglomerular. E após o líquido passar por este local, o líquido chega ao túbulo coletor. De 8 a 10 túbulos coletores se unem para formar o ducto coletor. E neste local, a urina já está pronta. Vários ductos coletores vão se unindo sucessivamente e formando ductos coletores maiores. Nos rins, há cerca de 250 destes ductos coletores maiores, trazendo urina de aproximadamente 4.000 néfrons. Voltando novamente à atenção sobre o componente vascular do néfron, vimos que a arteriola aferente se divide em torno da alça de Henle, formando os vasos peritubulares, que irão escoar para o sistema venoso. As veias que drenam os rins recebem o mesmo nome das artérias. Outro fato a ser ressaltado é que o conjunto formado pelo glomérulo renal mais a cápsula de Bowman é usualmente chamado de corpúsculo renal, dada a característica observada nos cortes histológicos. Visto a anatomia microscópica dos rins, podemos agora relacioná-la com a macroscópica. Como podemos ver, o glomérulo e os túbulos proximais e distais localizam-se no córtex. Uma parte da alça de Henle se localiza no córtex enquanto parte se projeta na pirâmide renal. Os ductos coletores começam no córtex e se prolongam pelas pirâmides renais. Veja que os ductos coletores vão até o ápice das pirâmides renais, região conhecida como papila renal. Portanto, os túbulos coletores escumam o líquido nas papilas que se abrem nos cálices renais menores, que irão se juntar e formar os cálices renais maiores, que por sua vez se juntam e formam a pélve renal, que irá continuar no ureter. Outro fato primordial a ser ressaltado é que o néfron que foi descrito é o cortical, que representa de 70% a 80% do total, mas há também o néfron justaglomerular, como mostrado na figura. O néfron justaglomerular possui estrutura geral bastante parecida, mas perceba que a alça de Henle é bem mais longa que o néfron cortical, penetrando mais profundamente na pirâmide renal. E a arteríola eferente nos néfrons justaglomerulares são bem mais longas e formam capilares justaglomerulares especializados, chamados de vasos retos. Estes néfrons são especialmente importantes na formação da urina concentrada, mas o que determina o volume da urina formada e as substâncias nela contida? É o que entenderemos agora. Estas figuras ilustram os processos que podem ocorrer no néfron. Em A, temos que ocorre somente a filtração, ou seja, uma vez que a substância sai do glomérulo, ela não retorna mais ao sistema vascular, e toda ela estará na urina. Exemplos são a creatinina, ureia e ácido úrico. Em B, temos a filtração com reabsorção parcial, ou seja, parte daquilo que sai do glomérulo para a cápsula de Bowman retorna aos vasos peritubulares. Um exemplo são em D, íons como sódio e cloreto. Em C, há a reabsorção completa, ou seja, tudo que passou para o sistema tubular retorna aos vasos peritubulares. Exemplos são a glicose e aminoácidos. Em D, ocorre filtração e secreção, ou seja, a acréscimo da substância que foi filtrada, pois os vasos peritubulares jogam ainda mais dela para dentro dos túbulos. Exemplos são as bases e ácidos orgânicos. Assim, temos que a taxa de secreção urinária é igual a taxa de filtração menos taxa de reabsorção mais taxa de secreção. A quantidade de líquido que é filtrada no glomérulo é chamada de taxa de filtração glomerular, e no adulto é de cerca de 180 litros por dia. Exceto por proteínas que só passam em quantidades ínfimas pelos glomérulos, quase todas as outras substâncias passam livremente, de forma que a concentração delas na cápsula de Bowman e no plasma são praticamente iguais. Proteínas não passam, porque as fenestrações presentes no endotélio dos glomérulos são pequenos demais para a passagem destas macromoléculas. Conforme esse filtrado passa pela cápsula de Bowman para os túbulos, ele é modificado, tanto pela reabsorção, quanto pela secreção de substâncias dos vasos peritubulares. Uma vez formada a urina, esta deverá ser transportada até a bexiga para que então possa ser eliminada. Vamos ver como ocorre este processo. Como já vimos, uma vez no túbulo coletor, a urina está pronta. Dali, ela flui para os cálices renais menores, depois para os cálices renais maiores, alcançando então a pélve renal para então chegar no ureter. As pélvias renais e os ureteres possuem capacidade contrátil. Assim, a contração destas estruturas é capaz de impelir a urina no sentido rim-bexiga. Os ureteres são longos, variando entre 25 e 35 centímetros, iniciando-se a partir da pélve renal e estendendo-se até a bexiga. Como em todos os músculos lisos viscerais, a contração da musculatura lisa dos ureteres é estimulada pelo sistema parassimpático e inibida pelo simpático. Os ureteres penetram na bexiga por dentro do músculo detrusor por alguns centímetros. Quando a bexiga se contrai na mixão, o ureter também é comprimido, o que impede o refluxo de urina em direção aos ureteres. Em alguns indivíduos, o trajeto dos ureteres por dentro do detrusor pode ser muito curto, fazendo com que durante a mixão, parte da urina reflua em direção aos ureteres, o que é conhecido como refluxo vésico-ureteral, podendo ocasionar dilatação dos ureteres e até mesmo lesão nos cálices renais. Os ureteres são muito enervados por fibras nociceptivas, que transmitem a sensação de dor. Quando um ureter é ocluído, há um intenso reflexo de constrição associada à dor intensa. Esses impulsos simpáticos da dor causam constrição na arteríola aferente, o que diminui a quantidade de urina que chegará aos ureteres. A bexiga urinária é uma câmara de músculo liso composta por duas partes principais, o corpo, que constitui a maior parte, e o colo, uma porção afunilada do corpo que se dirige inferiormente e é limitada pela uretra. Conforme a bexiga se enche de urina, a tensão na sua parede se eleva, disparando o reflexo miccional. Seu músculo liso, o músculo detrusor, se contrai e aumenta a pressão intravesical em até 60 milímetros de mercúrio e força a saída da urina. A região delimitada pelos ósteos dos ureteres e o ósteo da uretra é chamada de trigonovesical. Na região do trigono, a mucosa é lisa, diferendo da mucosa do resto da bexiga que é preguiada. Na porção do colo da bexiga que conexa-se à uretra, o músculo detrusor denomina-se esfíncter interno da uretra. O músculo esfíncter interno da uretra é, portanto, liso e não pode ser controlado por meios voluntários. Mas veja que mais à frente há outro músculo, o esfíncter externo da uretra. Este sim, passível de controle voluntário e exatamente por isso podemos controlar voluntariamente a micção. Todo esse mecanismo de controle só é possível pelos mecanismos de inervação da bexiga. Vamos conhecê-los. A bexiga recebe inervação parasimpática a partir do plexo sacral e inervação simpática através dos nervos hipogástricos. A inervação parasimpática possui tanto fibras sensoriais como fibras motoras. As fibras sensoriais transmitem informação sobre o grau de estiramento da bexiga, enquanto as motores estimulam a contração do detrusor. As fibras simpáticas são responsáveis por inervação de vasos sanguíneos da bexiga e pela percepção da sensação de dor e de bexiga repleta. Para entendermos a micção, vamos observar este gráfico. Veja que conforme o volume dentro da bexiga aumenta, a pressão também se eleva. A partir de 300 ml de urina, volumes adicionais, faz a pressão subir rapidamente. A capacidade máxima de armazenamento da bexiga é de cerca de 400 ml, podendo variar um pouco acima ou abaixo. Veja também que as contrações durante a micção tornam-se mais intensas conforme a bexiga se enche. Em níveis baixos de enchimento da bexiga, as contrações são fracas, e caso não ocorra micção, o reflexo cessa com o relaxamento da bexiga até que novo reflexo seja desencadeado novamente. Este período entre o surgimento de um reflexo miccional e outro é chamado de período refratário. Quando a bexiga está muito cheia, além do reflexo miccional, também é a inibição do esfíncter externo da uretra. Se a inibição for maior que o estímulo voluntário do encéfalo, a micção irá ocorrer, ainda que contra a vontade do indivíduo. A micção também pode ser induzida voluntariamente. Essa indução começa com o indivíduo aumentando a pressão intraabdominal através da contração dos músculos do abdômen. Isso comprime a bexiga, direcionando a urina em direção à uretra e relaxando o esfíncter interno. Algumas condições podem levar a desordens da micção. Veremos algumas. Se as fibras sensoriais que transmitem para o sistema nervoso central o grau de estiramento da bexiga forem lesadas, não há transmissão desta informação. Assim, o detrusor não é contraído e a bexiga passa a ficar repleta e a micção só ocorre por gotejamento, mesmo com a bexiga cheia. Esta condição é conhecida como atonia vesical e pode ocorrer em traumas na região do sacro que cause lesões nestas fibras. Caso haja uma lesão medular na região lombar e a região sacral esteja íntegra, geralmente é uma condição de choque medular, na qual os impulsos facilitadores do encéfalo não chegarão na bexiga. Nestas condições, há uma tendência ao enchimento excessivo da bexiga, o que pode levar à lesão. Geralmente se coloca um catéter vesical para impedir isso. Após algumas semanas, o estado de choque medular regride e os sinais locais do sacro são reestabelecidos, sem contudo ter o controle encefálico, o que levará a esvaziamentos imprevistos. Essa condição é conhecida como bexiga automática. Na bexiga neurogênica, ocorre uma disfunção dos sinais inibitórios encefálicos, havendo assim uma superestimulação do músculo detrusor, causando esvaziamento da bexiga, mesmo quando esta está com pouco volume. A hipossuficiência dos esfíncteres também pode ocasionar a perda involuntária de urina. Quando os esfíncteres não conseguem impedir o escoamento de urina, pequenos esforços que causem o aumento da pressão intraabdominal, como tossir, pode levar à perda de urina, e este tipo de incontinência é conhecida como incontinência de esforço. A uretra feminina é curta e não possui subdivisões anatômicas, já a masculina, como pode-se observar, é mais longa e dividida em porções intramoral, prostática, membranosa e esponjosa. Nas mulheres, as infecções urinárias são mais frequentes, tanto pela uretra ser mais curta, quanto pelo fato de sua abertura estar mais próxima do ânus. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!